As marchas que nós estamos fazendo aqui em Brasília, nesses últimos anos, já renderam para o Brasil 280 bilhões de reais. O seu município recebeu dinheiro daqui. O que o prefeito veio fazer aqui, o vereador, é a nossa luta, é para buscar recursos para atender o que o cidadão está nos pedindo. Portanto, é importante que o prefeito esclareça a sua população e que a população esteja ao lado do prefeito. Porque esse dinheiro não vai para o prefeito ou para o vereador, ele vai para o cidadão. Basta haver a fiscalização que nós defendemos.